Você sabia que nem sempre um presidente assumiu um governo no dia 1º de janeiro? Apesar do Brasil ser uma república presidencialista desde 1889, esse negócio do presidente começar o seu trabalho no início do ano só foi surgir a partir do Fernando Henrique Cardoso, em 1995. Na República Velha, Marechal Deodoro assumiu seu poder no dia 15 de novembro. Getúlio Vargas, quando se intitulou presidente durante o Estado Novo, nem cerimônia oficial teve e tudo ocorreu no dia 10 de novembro. Com a Constituição de 1946, a data da posse passou para o dia 31 de janeiro. Já em 1967, uma nova carta definiu para o dia 15 de março. Até chegar em 1988, com a nossa atual Constituição, a posse passou a ser dia 1º de janeiro. E não acabou não. No ano passado, foi aprovado pelo Congresso uma mudança. A partir de 2027, a posse do presidente se dará no dia 5 de janeiro. A alteração tem a ver com as relações internacionais, porque sempre foi um desafio contar com a presença de representantes de outros países durante a cerimônia no dia 1º de janeiro. E aí, você sabia dessa? Aproveite para deixar aqui nos comentários mais assuntos que estão circulando por aí para ser o tema do próximo vídeo.